...que era uma obra, precisamente, porque você foi a obra, viu? Sim, sim, sim. Não era para ser a obra, e isso é que era o do prato, portanto... Monte Angelo. Obrigado. 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 uma generalização, ele diz que, como são homens presentes, obviamente está na nossa sociedade, são contemporâneos, os efeitos mecânicos e efeitos ambientais, pelo lado então são efeitos da arquitetura, portanto a arquitetura é toda uma complexidade de influências e de presenças externas. Tentando contextualizar os antecedentes que hoje viam nesta instalação, diz, tentando obviar que está aqui, desde sempre o homem tem efeitos mecânicos para a produção de ambiente, e nunca foi dado muita importância ao mecanismo em si, mas foi dado, tem-se tentado valorizar os efeitos que esses mecanismos provocam, e isto é um caso de uma medida defensiva que é logo aqui apresentada, porque todo o mecanismo subjacente a isto, em especial no caso, nós temos que seguir um caso de tendência contemporânea de, não vamos ligar o mecanismo, vamos tentar ligar todos os efeitos e as ideias, com o objetivo de ter circuitos abertos, diferentes contribuições para esses sistemas, e a partir daí tentar chegar a algum interesse, a alguma sistémica, como se procurar aqui dizer. Começando pelos antecedentes deste teste, antes desta exposição havia todo um antecedente de criações de atmosferas, normalmente mecânicas e com efeitos de luz, e este... Desculpa... 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 Acho que esta é... Mechanical Light Ballet de Autopienne de décadas de 60... Isto é um caso dos antecedentes, até chegarmos à exposição, de criação de ambientes, com efeitos no caso. É uma caixa de luz, aqui as luzes que supõem ser um índice, por isso um conjunto de... luzes... Não há um... É catalogado toda uma série de sons que pulam um tipo de luzes, e a partir daí há uma sequência sequencial. Este é... Wild Light Dynamo... Um inglês fantástico... Oscilações... Eu tenho que ler daqui isto é tão complexo... Oscilações geradas pela docação de riscos de vidro através de placas de vidro... Ok... Claríssimo... O vento de luz, eu não sei nem bem a certeza se é esta, não encontrei diretamente... Estas instalações têm de ser muito presenciais, e como isto em 2002, e ainda não inventamos mais tempo, tentar perceber uma coisa que é muito difícil por imagens. Eu deduzo que isto, ou seja, o light, o réu de luz, que são, como vocês podem ver ali, folhas de alumínio flexionadas e organizadas com decisão geométrica, perfeitos da reflexão. Estes três quatro trabalhos indicam duas direções. Os três primeiros, não, são três trabalhos, o quarto ainda vou mostrar a seguir. Estes três trabalhos que vamos ver agora indicam, como Léia diz, usam a máquina com efeitos de luz e som, e a partir daí vão conferir como tomar as portuguesas da astronomia. O trabalho que vamos ver a seguir, que é o quarto trabalho que antecede, que dá de uma maneira à introdução, à instalação que vamos dizer. É o Passiflora, já vão ver o que é. Usa a introdução mecânica para manipular a comunicação e a cultura. São questões diferentes, e dá de uma maneira, depois, à instalação que vamos ver o presente. Olha lá, por isso, há-nos aqui que está a hora de tentar simprovisar. Estas aqui é a Passiflora, é um... não sei como é que se chama, não sei como é que se chama, não sei como é que se chama, não sei como é que se chama. Pronto, aqui há, não sei se é assim que vou dar, não, vou dar as coisas, não sei como é que é. Aqui, como é que se chama, as questões de comunicação e cultura popular. Em 1900, isto que permete a década de 70, ele aqui, contraria a possessão habitual e da luz vira o teto. Ele seria educador, se vê primeiro na altura, mas ele ao colocar a luz no chão, subverte o espaço, condiciona o comportamento, as pessoas são obrigadas a criar recursos alternativos, e é um bocado, penso eu, que se vê que é este um interesse para a arquitetura, manipular aquelas questões muito bocadas para a arquitetura, o caminho, o percurso, o objetivo... Podemos ter visto por aí, ou não há certas vezes, para a arquitetura. Como vocês veem aqui, isto é um estelar discutido, os textos de luz serão projetados em diferentes direções. Isto é a mesma... o aparelho é uma só, isto é o mesmo aparelho visto de três maneiras diferentes. Não é... a instalação é essa. Isto foi apresentado... isto... qual é o objetivo destes aparelhos? A fabricação é ter-se de criar uma nova paisagem doméstica em 1972. É uma exposição no Homem e no Homem, em que tentam, a partir de determinados objetos, por si só, criar ambientes. não é só, porque a partir de determinados objetos, não é só, não é só, mas... A partir de determinados objetos, há um significado, que é que é o comodado do objeto, o comodado dos novos ambientes. Isto é o tipo de ambiente, o tipo de objetos criados, que procuram por si só, no início da pandemia de 1972, criar novos ambientes domésticos a partir do cinto. da sugestão que esses objetos nos dão, para além do efeito fússil, a utilidade objetiva do objeto. E então, agora que vamos fazer, a começar a falar desta relação que eu vou falar, do grupo CERN, em que se tem desenvolvido, como foi percebido, que são ambientes, através de processos mecânicos e processos computacionais. Na prática, eles procuram produzir um módulo e sequenciá-lo, e a partir daí sequenciá-lo. Esta aqui é a instalação, daí é que vem o nome da PIPEL, aqui vivei de luzes, já para poder estar, eu só quero dar uma sequência de imagens para tentar deixar você ver isto, depois tentarei ser percebido. Pronto, há uma série de módulos que quero pedir. O módulo, como vocês veem, é resultado ali de uma croceira de dois tubos, que não usa aquele elemento azul, é produzido por, como penso eu de ser uma tecnologia de, na altura, estéreo, litografia, que é um velho de luz, projetado numa tira de cera, e ao solidificar essa cera vai produzir um objeto. Seria, é das tecnologias de produção mecânica mais antigas, que na altura seriam. É este módulo, que é repetido com luzes lá dentro. Este módulo é esta lógica. Esta é a sala, a planetação. Aqueles módulos, vão ver, é colocado, há uma porta, uma passagem, e é colocado aqueles equipélogos de luz de uma sala. E aqueles caminhos que estão ali, seriam os caminhos possíveis de serem utilizados pelas pessoas. Há um conjunto de sensores, isto, na altura, são todos os primeiros sensores, não sei se é em 72, já há primeiras instalações de equipamentos de sensor, que, ao sentir a aproximação de quem utiliza a instalação, automaticamente produz um insério de efeitos e movimentos de luz. Toda a lógica, a algoritma, o que é que se faz com a pessoa, quem é que se comunica, não é muito fácil. Bom, eu não sei o que isto, eu consegui fazer aqui com a sequência. Na prática, está aqui a instalação, com as chatinhas, com a veria, luzes vão acendendo e apagando. Então, na prática, estamos numa sala, e há este efeito, aqui, que sucederia na instalação. Posiciona o comportamento, como é óbvio, cria diferentes ambientes, luzes, há ambientes que são picados. Há som, também, associado a isto, como é óbvio, isto afeta todo o nosso comportamento. E, aliás, é para tentar explicar isto, porque não podemos ver. Aqui, a questão toda que está aqui, e é aquela questão que eu estarei a falar na conclusão. Eles dizem que partilham um modelo, para a formação, porque se baseia na formação de famílias, cidades, bacias hidrográficas, e o próprio processo de aprendizagem. É todo o processo de... Nós não temos um conhecimento, tentamos de falar na aprendizagem, esse conhecimento, quando aprendemos, e quando ele inicia todo um processo, agora aqui é difícil, ele, de alguma maneira, vai, é cíclico o processo de conhecimento, e quando regressa, já não é um... já nós não somos o mesmo, e, de alguma maneira, já não nos afeta da mesma maneira. Para os feedbacks, aqui, é difícil explicar as conclusões, certamente, poderemos conversa de emoção. Pronto, aqui é a descrição do sistema, há uns agentes que eles são, que chamam autómatos, quando uma pessoa se aproxima do sensor, há um autómato virtual, que inicia um movimento, ao longo daquela pipéria, e ela, ao ir e voltar outra vez, ao passar pela célula de luz, já não é a mesma luz, que é emitida, de quando inicia o primeiro movimento. De modo que há um movimento cíclico, que quando regressa, e torna a ir, já não produz sempre o mesmo frotado. É um pouco o efeito das ondas da água, das famílias, não sei se é, como as famílias. E aqui o efeito, é como traças à luz, é o tropismo, as traças à luz reagem, quando sentem luz, reagem de determinada maneira. E penso que há uma revisão, que se lhe dizer também nisso. E aqui, esse efeito, estou-se para como um simulado, caramente a mente. Agora, nos aproximamos, no efeito de luz, há uma reação, que quando regressa, já não é a mesma, aquele efeito é gravado, e há um efeito, sequencial, o meu próprio aparelho, depois desenvolve um sistema, as que são mais repetidas, são as que são, como era uma questão de estatística, as mais repetidas, são reiteradas, as outras acabam por desaparecer, e é essa seleção natural, de efeitos e consequências, que acabam por formar o ambiente. Pronto, está aqui, toda a reação, está aqui, quando o campo está, quando não há pessoas a interagir, o sistema não tem memória, já tem uma sequência programada, pelo tal chapiste, que repete aqueles mais utilizados, no outro sistema, acaba por simular a inteligência artificial, aqui eu penso que o objetivo, é tentar perceber, o que é que é a inteligência artificial, se a inteligência na prática, é um trabalhado memória, e é o manipular da memória, é o que é que é a inteligência artificial, se a inteligência artificial, é o que é que é a inteligência artificial, é o que é a inteligência artificial, e agora eu mostro, uma vez a instalação, depois desta explicação, para ver se vocês veem a instalação, de maneira diferente, é a inteligência artificial, basicamente, basicamente, a conclusão que tenho nisto, para além de, me darei a propor aí, neste caso, das questões, tem sempre alguma dificuldade, às questões, porque é que, por uma teoria, precisa sempre, consigo perceber, não sei se tem que ser assim, O que é que todas as teorias procuram para identificar uma reprodução da natureza? Todas as nossas teorias têm que ter... Se nós encontrarmos uma reprodução da natureza, automaticamente, esta pode procurar os seus ideios, procurar... É uma questão muito... Não espiria a pensar... Não sei se a fusão no colégio da natureza existe, mas isto nunca percebe. Portanto, é que estas teorias procuram-se sempre para fazer uma imensa natureza, nem que seja de há mil anos, mas de uma forma de há mil anos. Se nós não temos capacidade de reproduzir fórmulas, nós... E a resta da lógica, e pensar uma questão muito... O que o professor D. Alíga está permanente é... Toda esta história de procurar formas, por todo um movimento, realmente, no lado da questão de que nós ainda estamos preparados, porque nós até aqui somos nós, em movimento, em movimento, e o sério risco, a partir de que as formas são móveis em movimento, e nós começamos a ficar preparados. E eu já agora vou fazer questão, e permitem fazer a impressão aqui da exposição, pelo menos que nós estamos fazendo isso, certamente não podemos explicar a capacidade. É... Eu penso que é mais ou menos processual, e também tem trabalho do outro passado do professor David Diana, há uma emergência física. E eu penso que estes campos, e eu penso que não era muito a mal por isso, vamos abolir da nossa atividade a inteligência física. Há um gesto, há... O músculo tem uma inteligência... Há um acto inconsciente que resulta do músculo. Pronto, e a partir daí, isto é consensual para nós, e um caso que está a perceber toda a descrição que se pôs nestes encontros. Nós estamos a ir para áreas... Acho que é o que não, porque não. E é nesse sentido também, por outro ponto, porque é que estamos a procurar isso em forma de pureza, quando chegamos a abstrair de toda a nossa percepção, todo o nosso momento de trabalho, da cooperação física, como dentro do celular da atividade, é legítima, mas, por outro lado, para me vejam mais ou menos, não sei se é doze, porque também não conheço doze, sempre a procurar referenciar a natureza, não sei se há alguma conta de atenção, não é? Dois para a frente, para trás... Então, tem que ser... Obrigado por lá. Sim, Obrigada. Obrigado. Obrigado. Ah, força! Pegue-me um tímido para o quê? Ah, subi-te! Pegue-se ao tímido. Olá! A pessoa que me avisa é ele para falar de novo, é que a sílaba pé, em grego, não quer dizer nada. Há aqui pé, lógico, também lógico, mas pé não, porque isso só tem sílaba. Há aqui pé-lagos. Há aqui pé-lagos. Há aqui, vai fazer esta junção dos colados. Inerentemente, a coisa já é dramática de como é que se monta para o objeto. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Só pelo nome, mas eu não sei. Não é pra cá, só pelo nome. Só pelo nome, né? Para lançar por aí, não sei. Lógico que eu não. Não sei. Lógico que eu não. Então, está certo? Não sei. Não sei. Não sei. Lógico que eu não sei. Não sei. Não sei. É uma experiência mais à de esportes, mas eu acho que é a história da esportes. Agora, alguns pontos de contato, são muitas experiências, são feitas à esportes, mas, nesses pontos, a gente tem que ser a forma de esportes, e isso é da época. Então, neste campo, é muito importante. Isto é um momento de algumas dúvidas que fazem parte de um artigo, de um livro, com artigos que discutiam em vários aspectos, que apresentam um mundo digno e o importante do livro, de discutir as novas capacidades destas metodologias computacionais, de interagir com o ser utilizado, de todas as interações que podem ter no arquiteto. Isto é uma das possibilidades. A reatividade e a reatividade com as pessoas utilizando estes novas tecnologias computacionais. A questão da comunidade, da atividade dos elementos tradicionalmente repassivos, já falamos disso um pouco, no encontro com uma intervenção que focou-lhes o mitotipularmente, para que isto for introduzido em obras, não neste aspecto, mas com uma particularização em petrómica, pode entre as imagens de você e de algumas questões para a arquitetura, parece claro. Claro que todas as experiências são mínimas, mas só vou contar na alerta. Isto é, muitas destas experiências são bastante apelativas do ponto de vista visual. O visual tem, segundo dizer, muito urgente, não é? É um grande modo da comunicação visual. Portanto, é muito imediato e pouco reflexivo. Portanto, queremos uma sociedade de comunicação visual que, de certa maneira, perde uma comunicação mais aprofundada e uma reflexão mais aprofundada sobre... Sim, toda esta comunidade, se pudermos ver, se pudermos ver, isso não é um grande... E praças, não é? O visual visto, mas não será diferente de um fenómeno de uma... Ataio-se como é, daquela baixa do Tóquio, não é? Cada monta tem mais museus a buscar e mais depressa, mais grande, mas... Portanto, essa tentativa de capturação da atenção, e esta é bastante importante, é o CIF. Se lhe diz, e normalmente não é muito avisado que a atenção é o produto mais caro que existe atualmente no local. Portanto, a continuidade da atenção é justamente fenomenal. Custa o dinheiro. Para o primeiro ano de dezembro, e não... A nossa experiência é o papel e o gênero, a renova, 3 anos. E uma entrevista da Gabriela, do ministro da Gabriela, o ministro da Gabriela... Eu vou perguntar, papel higiênico, que isto é antifuncional. E ele disse, pá... As pessoas passam no corretor de supermercado, passam 7 segundos no corretor, no corretor de gênero. Temos que ganhar o valor, em 7 segundos. Portanto, esta é a questão. Portanto, todos estes fenomenos que podem dar, não tenho dúvidas nenhumas, portanto, posições, portanto... Para o ministro da Gabriela, produtos... Tem que aproveitar os produtos de uma polícia, não é? Tem que aproveitar... E, portanto, não é, 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 não é. Esse era o primeiro, e o segundo a ponto que nós temos foi a queira Weather. Muito bem, sim. É um exalto. É... É a condición de todas as questões, tu sabes... Exalto já 나왔a... Sai como um simples aluno? Não sabe, porque vou ter alguma... Se quer atrás... Também seja... Se Stu, ter alguma... A atitude crítica, antes de aderir imediatamente a ter algum outro ponto. Ou outra, ali acho que é um fundo. Entendam-me muito importante. Eu agradeço-lhe os cozinheiros da verdade. Parabéns. A questão é o que eu tenho aqui. Um junto com o senhor de saúde. Eu tenho é o Albert, e o senhor Albert, que foi o professor da teoria, até de forma arquitetónica do Rio de Janeiro, e depois aclaro que este problema é que a forma arquitetónica deveria ser um enteque. Enquanto o melhor aspecto disso é a estrutura, que é a natureza, de fundo, o que não vai ser levado à casa. Isto é o conceito concírito. Isto dá uma boa discussão, não vou obter, só vou dar um exemplo. O que me parece a posição justa? E, por exemplo, há de estruturas, como estruturas, acho que o problema é muito básico. Estou falando de estruturas, a prioridade de estruturas que vocês já fizeram, não sei lá, que é, se nós libertizarmos as formas naturais, aprendemos a gravar aquelas formas naturais e copiamos as formas naturais, pode dar coisas ótimas, também pode dar um bocadinho ativo. Nós temos, em mim, arquiteto, que libertiza as formas naturais, há aí que discutiu, não é? Eu não vou dizer o que ela trave, não é porque ele tem grandes paletas, mas também tem todas. Se libertiza a forma natural, mas não apreende nada. Porque não me interessa uma gramática da forma natural, me interessa uma gramática do contexto e global da forma natural. de qualquer forma, tem aquela forma de um contexto. A natureza admite que ela toma formas de um contexto. E, no caso da estrutura, o contexto é uma essência natural que se chama minimizações. ou seja, nós podemos coletar de uma forma natural e estarmos muitíssimo longe do contexto, não é? Tanto o que é de encontrar dessa forma, quando a gente tem uma maximização que nos é. Ou seja, mais na era total. Portanto, o que nós vemos aí nas essências da natureza? Nas essências da natureza, no total é o nosso contexto. Porque o nosso contexto tem sempre duas situações. Duas componentes. Uma é como é que a natureza é. E a outra é que nós queremos que a natureza seja. Isto é fundamental. Nós agimos sempre de forma mediada por uma ideologia. Portanto, não é só uma teoria. Não temos só teoria do conhecimento. Não é só conhecimento. Mas também mediamos tudo com uma orientação. Nós agimos para obter uma determinada estrutura. E, portanto, esta composição me parece que só é possível com uma compreensão exata das essências da natureza. E não desde aquilo que é negativamente o sujo, negativamente o personal, de forma, mas negativamente a decisão. några mineiro, agora que estamos a ver. Com uma dica, perdão. Se После Otras, quer começar a perceber que, diga-me mais importante dentro da natureza das necessidades, são os processos e depois pegar-me no seguido o ferido que energética os ienes veremos para dar nutricos incêndores. No contrário da moda, a decisão que a decisão de a publicação da Ponte, em Londres, que iria dar acesso à moda, à Ateneal, e a decisão de a publicação da Ponte, em Londres, que iria dar acesso à moda, a Ateneal, foi baseada em estudos que a cultura específica de serviços automotivos, Obrigado, Sr. Presidente. 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 Obrigado, Sr. Presidente.